Bom, pessoal, nosso terceiro jogo aqui que a gente vai ter na tarde de domingo, a gente tem um dos confrontos que pode estar decidindo aí o Campeonato Brasileiro de 2023. A partir das 16 horas, a gente tem esse confronto para a 37ª rodada, que é entre Palmeiras enfrentando a equipe do Fluminense. Para esse confronto, galera, a gente tem a classificação atual Palmeiras na primeira colocação com 66 pontos, o Fluminense aparece aí na 7ª colocação com 56 pontos. O aplicativo não está mostrando aqui as cotações atuais para esse confronto, mas eu acredito que as caixas de apostas devem dar aí um leve favoritismo para a equipe do Palmeiras. Bem, galera, esse jogo é um confronto difícil da gente deixar palpites com placar exato. A gente tem aqui os números do Palmeiras jogando sobre seus domínios. Nas últimas 5 últimas partidas foram aí 5 vitórias consecutivas, tá, galera? Já a equipe do Fluminense, nas últimas 5 últimas partidas jogando aí fora de casa, foram 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A mais recente aí jogando fora de casa contra o Santos, tá? Bem, galera, esse jogo eu acredito que a equipe do Fluminense deve poupar alguns jogadores, tá, pessoal? Mas como o diretor lá do Fluminense falou que a meta da equipe é chegar pelo menos aos 60 pontos no Campeonato Brasileiro, então ele deve ir com o elenco principal para enfrentar o Palmeiras. A gente tem aqui, galera, as últimas partidas do confronto direto entre essas duas equipes. o histórico, nas últimas 5 últimas partidas que o Palmeiras enfrentou o Fluminense, né, de 2018 para cá, foram aí um empate e 3 vitórias para a equipe aí do Verdão, tá? Primeiro palpite com placar exato, a gente vai para esse confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1. Nosso segundo palpite, a gente vai de 1 a 2 a 1 favorável à equipe aí do Fluminense, Nesse caso, a equipe do Fluminense vá com o seu elenco principal, mas se o Fluminense estiver poupando alguns jogadores, eu acredito que o Palmeiras vença esse jogo aqui pelo 1 a 2 a 0, tá bom? Já deixa o teu like no vídeo, deixa também o teu palpite para esse confronto entre Palmeiras e Fluminense, o jogo vai daí pela trigésima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.